Olá, aqui é a professora Silene, estamos com mais uma aula do Educar em Casa. A aula de hoje é da disciplina de História para o quarto ano. Vamos agora conhecer o nosso roteiro. Então, hoje nós vamos falar sobre o Brasil, uma colônia de Portugal. Dentro desse tema, nós vamos falar das primeiras expedições para conhecer a nova terra e o pau-brasil. Vamos falar a colonização das terras brasileiras e aí vamos abordar sobre as capitanias hereditárias e a produção da cana-de-açúcar. Brasil, uma colônia de Portugal. Após chegar à nova terra, a qual denominaram Brasil, os portugueses transformaram, a transformaram em sua colônia. Então, vamos entender o que é uma colônia, por que que Portugal teve esse interesse em transformar as terras aqui do Brasil em sua colônia. Então, colonizar um território é quando uma nação ou um país, no caso ali Portugal, era um país que não fazia, que não era daqui dessa região, ele veio e tomou posse dessa terra para extrair dela todas as riquezas, para ele se beneficiar com todas essas riquezas e os produtos que essa terra poderia oferecer a ele. Então, por isso, ele colonizou aqui as terras do Brasil, porque havia aqui uma grande fonte de riqueza. E aí, no século XV, estava aumentando o comércio e muitos reinos procuraram estabelecer colônias em terras distantes. Além de Portugal, outros países também tinham grande interesse em colonizar essas terras, porque eles queriam explorar as riquezas dessas terras e também comercializar novos produtos. E então, começam as primeiras expedições para conhecer a nova terra. Qual terra? Brasil. Então, aqui eles começaram, então, de fato a colonizar, ou seja, eles aí começaram, então, a vir para cá, para se estabelecer aqui, para analisar essa terra, conhecer, saber quais eram as possibilidades que eles tinham aqui de produção e de riqueza. Então, aí eles começaram, então, a dar nome aos acidentes geográficos dessa terra, às regiões, aos rios. E esses nomes, normalmente, ele colocava os nomes de um santo, o santo daquele dia. Aí, se ele estava ali conhecendo aquela região, naquele dia, era dia de um santo. Então, ele colocava o nome daquele santo. Ou, outras vezes, ele também utilizava os nomes que os indígenas também utilizavam. As primeiras expedições para conhecer as riquezas da terra. Como eu falei, eles, então, começaram a se interessar e querer saber, de fato, quais eram as riquezas que tinham aqui. Quais os produtos que eles poderiam comercializar e se beneficiar com eles. E aí, então, foram enviadas algumas expedições para mapear o Brasil. E aí, encontrar aqui quais eram esses produtos. Então, eles, quando a gente fala em mapear, lembra o quê? De mapa, né? De conhecer a região, de saber o que que tem ali. Então, assim, eles fizeram. Então, foram realmente conhecer todos os lugares dessa região, para, de fato, conhecer os produtos que eles poderiam ali comercializar. E aí, então, eles encontraram o quê aqui? Encontraram uma grande quantidade de uma madeira cor de brasa chamada pau-brasil. Então, o pau-brasil foi o primeiro produto que Portugal comercializou retirando aqui do Brasil, né? Eles viram que era uma madeira que, naquela época, tinha um grande poder de comercializar. Essa madeira, ela era, dela, era extraída ao corante. Ela tinha uma cor avermelhada. E também, eles, era muito aceito no mercado, no geral, naquele tempo. Então, o pau-brasil foi uma grande fonte de riqueza para Portugal. E aí, como, então, extrair essa madeira? O que que eles fizeram, então, para eles poder retirar essa madeira daqui e comercializar para outros lugares? O que que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com os índios. Eles fizeram o quê? Eles convenceram os índios a retirar essa madeira, a extraí-la e levar até as embarcações para eles poderem levar para onde eles queriam levar, para comercializar. E, com isso, eles davam em troca aos índios presentes. Eram tecidos, chapéus, produtos de metais e, enfim, uma variedade de produtos que eles utilizavam ali para trocar com esse serviço que os índios faziam para eles. Então, o nome desse tipo de comércio, essa troca, chamou-se de escambo. Então, agora nós vamos fixar mais esse assunto através dessa atividade aqui. Vamos lá, então. Então, aqui você vai procurar no caso a palavra, cinco palavras que completam o texto abaixo. Vocês vão encontrar aqui, analisem direitinho, respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos conferir, então, aqui a nossa resposta? Então, aqui, depois do descobrimento, o território que hoje forma o Brasil se tornou colônia, o que quer dizer que pertencia a Portugal. Essa formação de colônias deu-se devido ao aumento do comércio, que foi no século XV. Se vocês responderam assim, está certo. Vamos continuar aqui, então, com a nossa história. A colonização das terras. Então, no ano de 1530, o rei de Portugal enviou uma expedição com o objetivo de iniciar a colonização. Então, aqui, ele já tinha analisado e tinha decidido, então, colonizar essas terras, avaliar o que poderia ter aqui, como eles poderiam tornar essa terra produtiva. E aqui, então, na época, o açúcar era um produto raro e valioso vendido nos mercados europeus. Então, naquela época, o açúcar era um produto que estava começando a ser comercializado e tinha um grande poder de venda, um grande valor agregado a ele. E todos os países tinham grande interesse, inclusive Portugal. Aí, então, vem a fundação da primeira vila. Em janeiro de 1532, Martim Afonso de Sousa fundou a primeira vila. Ele deu o nome a essa vila de Vila de São Vicente. Essa vila, hoje, faz parte do estado de São Paulo. Então, essa vila, ela se tornou muito produtiva. Com a cana-de-açúcar, eles começaram a produzir e aí Portugal percebeu, então, que aqui poderia, então, tornar esse território um território muito rico na produção da cana-de-açúcar. Então, o que ele fez? Em 1534, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia portuguesa em 15 lotes, que passou a chamar capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Foram 15 lotes capitanias e 12 donatários, porque alguns donatários receberam mais de um lote. Então, Portugal, ele queria colonizar terra, mas ele não queria ter muitos gastos. Então, ele decidiu dividir essa terra em 15 lotes e cada donatário, então, passaria a pagar sobre tudo que produzia nessas terras. Então, Portugal teria, então, aí o lucro de tudo aquilo que era produzido através de quê? De taxas e impostos. Outra coisa também que Portugal achou interessante fazer é dar autoridade aos donatários para que eles também dessem terras para outras pessoas, pedaços de terras, pequenos lotes, para que essas pessoas também cultivassem, claro, produtos que fossem de valor comercial, que fossem interessantes para Portugal. Então, o nome desses pequenos lotes chamou-se de Cês Marias. Então, aqui nós vimos que duas capitanias, somente duas, que prosperaram, que foi a capitania de São Vicente e a de Pernambuco. Então, por que as demais não prosperaram da mesma forma? Havia vários fatores que cooperaram para que elas não tivessem tanto sucesso. Falta de recursos, a falta de assistência, falta de equipamentos, falta de mão de obra, invasão indígena e, assim, elas não conseguiram ter o mesmo êxito que essas duas aqui tiveram. Então, aqui vamos conhecer as capitanias. Então, aqui nós temos, como eu falei, alguns donatários receberam mais de um lote. Aqui nós temos duas no Maranhão, Ceará, Rio Grande, Tamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo, São Tomé, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Então, essas foram as capitanias que foram distribuídas para os donatários. Então, agora vamos para uma atividade de fixação. Assinale a alternativa correta. A expedição colonizadora chegou em 1530 com o objetivo de extrair o pau-brasil, dar outro nome à terra descoberta, iniciar a colonização. E aqui na letra B, colonização quer dizer ocupação do território por outra nação, não explorar as riquezas da nova terra, expulsão dos estrangeiros. Então, vocês, de acordo com o que nós explicamos aqui, vocês respondam e voltamos para conferir. Vamos, então, verificar as nossas respostas. Aqui na letra A, então, a expedição colonizadora chegou em 1500 com o objetivo de iniciar a colonização. A colonização quer dizer a ocupação do território por outra nação. Quem respondeu assim, a gente está certo. Vamos prosseguir. Em 1534, na época em que a colonização começou, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia portuguesa em lotes. Letra A, Enquanto os lotes foi dividido o Brasil, letra B, como eram chamados esses lotes, letra C, para quem esses lotes eram doados? Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui as respostas. Vamos conferir, então, as nossas respostas? Então, aqui a resposta da letra A. Os lotes foram divididos em 15, então, foi um total de 15 lotes. Na letra B, eles eram chamados de capitanias hereditárias. E na letra C, esses lotes, eles foram doados, cada lote era doado a um colonizador. Quem enviou Martim Afonso de Souza para o Brasil? Dom Pedro I, Dom João I, Dom João III. Quem era o colonizador? Quantos eram os donatários? E quantos lotes receberam? Novamente, vou pedir para vocês responderem aí e voltamos já já para conferir aqui as respostas. Vamos, então, conferir nossas respostas. Então, aqui, na letra C, Dom João III, né? Letra D, o capitão donatário. E na letra E, eram 12 donatários e alguns receberam mais de um lote. Vamos em frente. Vamos, então, falar da produção de açúcar. A cana de açúcar foi a primeira experiência bem-sucedida, produto que era muito valorizado na Europa no século XVI. O plantio da cana se desenvolveu muito. Havia grandes extensões de terra, né? Muitas extensões de canaviais que se expandiram pelo litoral nordestino. E para transformar a cana em açúcar era necessário um conjunto de equipamentos. Claro, além da mão de obra humana, que nós sabemos que era muito necessário ter trabalhadores. Mas, além dessa mão de obra, precisava de máquinas e ferramentas. Esse conjunto de equipamentos era chamado de engenho. Os portugueses dominaram a técnica de plantio da cana e de fabricação do açúcar. Isso porque eles já tinham realizado esse processo nas ilhas africanas, como em Açores, Madeira e Cabo Verde. Lá, eles também usavam trabalhadores escravos. Nos engenhos, havia canavial para o cultivo da cana, havia também as cinzalas, a casa grande e a igreja. A cinzala era onde os escravos moravam, a casa grande era dos donos da terra e a igreja, porque Portugal era um país católico. Os engenhos variavam de tamanho, era de acordo com as posses dos seus proprietários, de acordo com o tamanho da propriedade, era o engenho. Aqui nós temos uma imagem de como era o serviço, como era essa rotina do engenho. A gente percebe que era um serviço braçal, a gente vê os escravos aí trabalhando. Atividade fixação. Com relação ao açúcar, assinale com x o que podemos afirmar. Não era um produto muito aceito na Europa. Durante muito tempo foi a base da riqueza colonial. Os portugueses não dominavam as técnicas do plantio da cana e da fabricação do açúcar. Para transformar a cana em açúcar era necessário um conjunto de construções, máquinas, ferramentas, etc. Então vocês vão verificar a resposta correta, vocês vão assinar lá e nós voltamos já já para conferir aqui. Vamos conferir então a nossa resposta. Aqui a letra B. E a letra D. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Por que os portugueses começaram a produzir açúcar no Brasil? O que era necessário para transformar a cana em açúcar? Respondam aí, voltamos já já para conferir. Vamos conferir então nossas respostas. Por que era um produto valorizado na Europa no século XVI? Aqui a outra questão. Por que era necessário um conjunto de construções, máquinas, ferramentas, etc. Além de conhecer todas as etapas de trabalho? Se vocês responderam assim, vocês estão corretos. Conclusão. Então vamos aqui fazer um breve resumo da nossa aula de hoje. Então nós falamos aqui, Brasil é uma colônia de Portugal. E aí nós falamos das primeiras expedições para conhecer a nova terra. Nós vimos então que Portugal tinha interesse em colonizar essa terra. Então ele decidiu, enviou as suas expedições para conhecer, para mapear todo o território e ver quais eram as possibilidades de riqueza dessa terra. E aí então eles encontraram aqui o pau-brasil, que era uma madeira que naquela época era comercializada e tinha um valor de comércio muito bom. E então o pau-brasil foi o primeiro produto que Portugal extraiu do Brasil e ganhou muito dinheiro com ele. E aí nós falamos da colonização das terras brasileiras. Nós falamos das capitanias hereditárias. E as capitanias foi uma forma que o rei encontrou de colonizar as terras e não ter muito gasto. Por quê? Porque ele dividiu essas terras em 15 lotes e as pessoas que eram responsáveis por esses lotes pagavam a Portugal taxas e impostos sobre todos os produtos que eles produziam ali na terra. A gente viu que eles conseguiram produzir bastante a cana-de-açúcar, tabaco, tinha o minério, tinha a pesca. E com isso Portugal conseguia ter um bom rendimento aqui das nossas terras. Além de Portugal ter dividido as terras em lotes, ele também deu autoridade aos donatários a eles darem pedaços de terra a outras pessoas. Pessoas que tinham interesse em plantar, em fazer a terra produtiva. Plantar, claro, produtos que fossem interessantes para Portugal. Produtos que tivessem valor comercial. E aí depois nós vimos a cana-de-açúcar. Nós vimos que Portugal começou então a plantar a cana-de-açúcar aqui nas nossas terras e se expandiu muito. Então tinha uma grande quantidade de cana-de-açúcar. E o território onde mais teve mais plantio, que cresceu mais esse plantio foi no Nordeste, no litoral nordestino. E aí então teve a necessidade de criar uma estrutura para transformar a cana em açúcar. Então essa estrutura que tinha máquinas, que tinha equipamentos, mão de obra, essa mão de obra até era escrava, foi o engenho. Então nós vimos que passou então a existir o engenho, as cinzalas, e tinha a casa grande, e tinha também a igreja. A cinzala nós vimos que era o local onde os escravos moravam, a casa grande era a moradia do dono das terras, e a igreja, porque Portugal era um país católico. Então, encerramos aqui a nossa aula. Aqui nós temos as nossas referências. Espero que vocês tenham participado, tenham gostado da aula de hoje, e nós nos veremos nas próximas aulas. Tchau.